Essa sou eu, às cinco e meia da manhã, ainda meio perdida, com a carinha inchada, precisando de um banho pra realmente despertar. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje estou começando mais um vlog pra vocês, agora são seis horas da manhã e eu estou correndo pra me arrumar pra faculdade, já estou atrasada, então vou fazer aqui uma make rapidinha e vamos que vamos. Os produtinhos essenciais que eu aplico todos os dias é o meu creme e o meu filtro solar, que eu acho extremamente importante, mas às vezes eu gosto de aplicar mais alguns produtinhos, mas sempre buscando uma maquiagem bem natural, só preenchendo a sobrancelha, máscara de cílios, blushes e etc. Bom passagem! Hoje eu estou quase chegando na faculdade, minha gata me amassada porque eu sempre durmo no meio do caminho. Pra quem não sabe, eu estudo na FAAP, fica mais ou menos no bairro de Higienópolis e eu estudo PP, eu já fiz alguns vídeos falando sobre a minha faculdade, vou deixar linkado aqui embaixo, um que eu conto tudo sobre o meu curso, o que eu tenho achado. Mas em geral eu gosto muito de publicidade, porque acho que junta um pouquinho de tudo que a gente precisa. Tem a parte de administração, do marketing, que eu acho super interessante, mas também puxa o lado da criatividade. Então tem muito essa questão também de ter o seu negócio, ou trabalhar numa agência, ser criativos, marqueteiros, empreendedores, então eu gosto bastante. Hoje eu só tenho duas aulas e eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco de como é lá dentro. Meu salva-vidas de todas as manhãs é o meu aplicativo da FAAP, porque lá eu consigo checar todas as minhas aulas, porque eu sempre esqueço qual é a minha primeira aula. Oi gente, agora eu tô aqui com a Gabi. Oi gente. Ela é minha amiga e tá tão frio que a gente resolveu esperar aqui na frente da sala, mas normalmente a galera fica lá embaixo no corredor, que depois eu mostro pra vocês. Então estamos esperando aqui o meu suquinho verde, que lá na lanchonete de baixo vende. Vende um suco verde muito bom e eu peço todos os dias. E a Gabi tá tomando um chá. Chá branco. Um chá branco. E é isso. As minhas outras amigas foram comprar tapioca, que lá embaixo tem muita opção de comida. e aí quando elas chegarem eu mostro a foto pra vocês. Gente, essa é a minha outra amiga Gabi. Muito maravilhosa. Oi gente. Essa é a Nicole. E essa é a Fê. E aquela Gabi que você já conhece. Pensei que é fogo alguma coisa. Não. O seu Insta. E imariavelmente uma peça da nossa roupa, ela é para manjada. Seja o tênis, seja o jeans, seja a camiseta. Essa aula que eu acabei de ter, editora de comunicação, é com o Rubens. Ele é o coordenador da Facom, que envolve o Pepe. RP, cinema, animação, rádio e TV e jornalismo. São seis cursos diferentes, com abordagens bastante distintas. E no mundo da publicidade, como a gente viu aqui, nessa aula de hoje, a gente tentou trazer os autores clássicos das teorias da comunicação e como eles influenciaram na concepção de consumo, comportamento e entretenimento. Bom pessoal, agora são 11 horas e minhas aulas já acabaram. A maioria das minhas amigas vão embora, vão para casa e eu vou para o escritório da minha irmã. A gente vai lá trabalhar. Mas, já que a aula termina mais cedo hoje, eu vou mostrar para vocês alguns dos lugares que eu mais gosto aqui da FAP. Ponto número um é o prédio principal da FAP. Olha que maravilhoso. Eu já tive aula de cinema e fotografia nesse prédio e eu simplesmente amo. Estava gravando aqui, olha o que eu encontrei. A mãe, a mãe vem da escola, que ela também veste daqui e está fazendo moda. Moda não. Gente, eu estou fazendo arquitetura. Ai gente, desculpa. Eu estava com moda na cabeça. Ela é louca, gente. Beijo. Beijo. Olha que legal, aqui tem um estúdio para você fazer vídeo e tal. Eu já fiz alguns aqui, até postei no canal. Muito top, né? Temos também a ilha de edição, que eu editei já vários vídeos aqui. Os caras são profissionais. Final Cut, esse é o editor que eu uso, é sensacional. Ai, acho que eles já estão arrumando os cenários da formatura, que minha irmã se forma na quarta-feira, gente. Ó, está ficando legal, hein? Quarta-feira vai ter eu e minha família aqui, posando com a minha irmã. Ia sonhando com o meu dia. Ponto número dois era a salinha de dormir, mas tem gente dormindo. Mas eu só usei aquela salinha uma vez, e a maioria do tempo, porque eu não tenho nada para fazer, eu fico na salinha de leitura, editando, mexendo no meu computador. E aqui é super bom, porque é sempre quentinho. Ou, se está muito calor, é o lugar que está sempre frio. Ponto número três, lugar da tapioca que faz a melhor tapioca da vida. E aqui também temos um lugar que faz crepes, e açaís, essas coisas super tops. Bom, gente, mas esses são só alguns lugares que eu mais gosto aqui da FAP, um pouquinho do que eu faço. Então é isso agora. Vou chamar um cabify e vou até o escritório da minha irmã, eu fico uns 20 minutinhos daqui. Então vamos lá. Bom, pessoal, então essa foi a minha faculdade. Se vocês gostaram de conhecer lá dentro, ver como é o meu dia, já deixa o seu like aqui embaixo. E se vocês se interessaram, as inscrições para o vestibular estão abertas. Já vou até facilitar deixando o link aqui embaixo, porque eu vou amar ter seguidoras estudando junto comigo. Já pensou que legal? Então é isso, se vocês tiverem interesse, o link está aqui embaixo. Mudança de planos, não fui para o escritório, eu vim para o shopping, encontrar a minha irmã, porque elas estão vendo alguma coisa aqui para o escritório. E ela falou que estava indo no Carrefour, mas... Aonde? Porque aqui é gigante. Vai ficar tipo coisa de escritório, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não sei. Muitas estão aqui procurando cadeiras... Ah, encontrei elas depois de um século. E a gente está provando cadeiras para o escritório novo. Modelo número... Modelo número 2. O modelo número 3. Stephanie girando, porque ela gira em todos os lugares que ela vai. É tradição! Sempre do shopping, voltamos para o escritório, ficamos aqui trabalhando. Eu, no caso, fiz um trabalho inútil, porque eu editei o meu vídeo inteiro. E ele deu o quê? Um erro, um vermelho gigante na tela. Então, eu estou muito feliz no momento. Então é isso, gente. Vou voltar agora para casa e, chegando lá, eu vejo o que eu faço. É isso. Vamos encarar o trânsito. Já estou finalmente em casa. Agora já são quase 6 horas. O meu namorado está vindo aqui em casa. Eu vou ficar um pouquinho com ele, porque, para quem não sabe, a gente namora à distância. Então tem que aproveitar a cada segundo. Depois eu vou editar o meu vídeo, que eu acabei perdendo no escritório. Sério, gente. Fiquei muito chateada, porque foram mais de duas horas de trabalho perdidas. Mas, enfim, tudo acontece por um motivo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha faculdade por dentro mesmo. Não sei mais a sala, minhas amigas, como é o ambiente. Se vocês querem que eu mostre mais ainda, porque tem muito mais para mostrar, como eu falei, curta o vídeo e comentem também o que exatamente vocês querem saber da minha faculdade. E é isso, pessoal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.